É, na rua tem uma caixa que eu vou buscar Sou mais um bueno, mas não sou ainda As coisas falem bem bocinhas Prefiro a menha ou a noite, paixão de meu rosto Eu quero com essa saudade, já me fez sentir as coisas Quero com você, quero minha dança Juntas minhas coisas, minha esperança Um beijo, um beijo, um beijo, um pai de Cristo Pra você perceber em mim um cheiro de bebida Um homem pra que a coragem tem que beber Sou mais um bueno, mas não sou ainda As coisas falem bem bocinhas Eu tô com você, já me fez sentir Prefiro a menha ou a noite, paixão de meu rosto Eu quero com essa saudade, já me fez sentir as coisas Eu tô com você, quero com a lança Juntas minhas coisas, minha esperança Um beijo, um beijo, um beijo, um pai de Cristo Sou mais um beijo Notice que é um beijo, um beijo, um beijo